E aí Tio, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu sei que já começou, mas antes de começar de verdade, deixa eu explicar pra vocês. Esse dia que eu gravei o vlog, eu tava indo fazer um trabalho pra um cliente e eu resolvi levar vocês junto comigo, então eu mostro um pouco da minha rotina de trabalho aqui. Nem sempre é aquilo, tem dia que é bem diferente e isso que é o mais legal. Cada dia eu tô fazendo uma coisa diferente, um projeto novo e novas ideias e é muito da hora. É isso, se você é novo no canal e quer acompanhar nosso dia a dia aqui em Portugal, inscreva-se no canal, deixa seu like nesse vídeo pra ajudar na divulgação e tamo junto, bem-vindos ao vídeo, espero que vocês gostem e é nóis, tchau! Olhe aqui, lugar fera. Pena que o dia não tá tão, tão bonito, não tá tão limpo, mas aqui é muito lindo, maravilhoso demais. Andei tanto, tanto que eu cheguei em Matosinhos, vocês acreditam? Mentira, não é tão distante assim, não dá uns 15 minutos de foz pra Matosinhos. Vamos ver se o carro vai parar, parou. Ah, mano, é o seguinte, essa rede aí que vocês viram se chama Anêmona, se não me engano. Me corrijam aí os portugueses que assistem o canal. E, bom, eu sei que quando chega nesse lugar aqui já é Matosinhos, então aqui pra cá já é Matosinhos. Que também é uma outra zona aqui do Porto. E que, por incrível que pareça, eu gosto muito. Porque a região praia é praiana também, né, velho? Não tem que falar, né, velho? Mas é Raul, então, região praia é pra nós, velho. Vamos que vamos. É aquele famoso ditado que saca o vazio no par em pé, então chegou a hora de almoçar. Eu vim no restaurante que foi a indicação do Césimo Cachaça. Já pedi meu prato pra mostrar pra vocês daqui a pouco. E é isso. Aqui é muito comum a entrada ser sopa. Eu já falei isso em outros vídeos, né, se você chegou através desse, você não sabia. Então, sempre vem uma sopa antes do prato principal, digamos assim. É bom. A gente que mora aqui acaba pegando o costume. E é gostoso mesmo, parece que dá um... Assim, abre o apetite, sabe? É gostoso. Matei quem tava me matando. A fome. Agora sim, eu tô indo pra onde eu vou fazer o trabalho. E vocês vêm comigo. E aí, meu, tudo bem com vocês? Voltei. Eu já pedi autorização pro Antônio pra ver se eu podia filmar aqui e tudo mais. E hoje eu tô fazendo um trabalho aqui com ele. Esse cara aqui tá super concentrado, ó. É. Eu tô fazendo um trampo de processo de uma tattoo. Provavelmente vai ser um trabalho que ele vai utilizar nas redes sociais dele. E... Que tem como objetivo enganjar novas pessoas. É... Trabalhar com material diferenciado. Sair daquele padrão de fotos e partir pro vídeo. E é isso. É isso. Eu vou mostrar um pouco pra vocês como é que funciona. Esse é o Gabriel, o famoso peito de aço. Segundo ele, ele não tá doendo nada. É. Por enquanto, né? Se passaram algumas horas e o Gabriel está feliz e contente com o sorriso nos dentes, ele... Nem sempre. Ele tá sossegado, tá sossegado. Ele não tá sentindo dor, tá bem de boa. Tá bem tranquilo. Fala aí, Gabriel. Tá de boa, né? Não é nada. Eu não tô sentindo nada. Eu também... Eu também não tô sentindo nada não, cara. Realmente, né? É animal porque é um... É um tigre. Acabou. Olha a cara de felicidade do menino agora. Acabou. Agora ele tá feliz. Balando pra viagem. Ele tá feliz. Tá balando pra viagem. Ah, o Instagram do Antônio vai tá aí na... Na descrição. Caso vocês quiserem... Conhecer mais o trabalho dele e fazer algum trampo, tá na disposição. Recomendo. Ele que fez a minha última tattoo. Se você não viu, tá no meu Instagram. E também tá no Instagram dele. Então... Cessa aí e corre lá. E é isso daí, jovens. Acabou o trabalho lá. Tô voltando pra casa. Na verdade, eu vou buscar a Clary. E... E depois eu vou pra casa. É isso. Foi da hora. A gente ficou aproximadamente umas 5, 6 horas gravando. Fazendo a tattoo. Mas o resultado final ficou muito louco. E agora é a minha parte que entra em ação. Que é a parte da edição e tal. E é isso. Esse tipo de trabalho vocês podem ficar ligados na minha rede social também. Que é a rede social da produtora, entendeu? Além do meu perfil pessoal, agora eu fiz um perfil pra postar todos os trabalhos que eu faço de todos os clientes. Eu tô postando no meu Instagram pessoal também. Tô. Só que não são todos os trabalhos que eu compartilho lá. Então, eu fiz um perfil oficial pra empresa, pra produtora. E lá eu vou colocar todos os meus trabalhos que eu faço e tal. Fica melhor de vocês acompanharem. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, desse rolê. Minha vida é corrida. Nem sempre é assim. Mas eu acho da hora quando acontecem essas oportunidades. Tamo junto. Muito obrigado aí por todo o apoio. Por toda a moral. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Deixa o seu joinha. E deixa um comentário aqui pra saber se você gostou do vídeo. Tamo junto. E até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.